Olá e bem-vindos à nossa série de imunologia. No vídeo 2 vamos abordar o tema da ativação linfocitária das células T. As células T do nosso organismo vivem num estado de repouso. No entanto, são ativadas quando o antigênio, que é específico para o seu TCR, lhes é apresentado por uma APC. Esta ativação depende do balanço entre sinais positivos e negativos que a célula recebe. Mas o que acontece quando o linfócito é ativado? Numa situação basal, as células T específicas para um antigênio não existem em número suficiente para combater uma infecção, sendo portanto necessário multiplicá-las para que os seus números sejam impactantes. Ou seja, primeiro temos de encontrar, de entre cerca de um bilhão de linfócitos, aqueles que são específicos para a nova ameaça. De seguida, estes são ativados e replicam-se de forma a formar milhares de clones, também eles específicos para aquele antigênio. A este processo chamamos de expansão clonal e é um grande objetivo da ativação linfocitária. O ponto de contacto entre o linfócito T e a respectiva APC denomina-se por sinapse imunológica e será aqui onde várias moléculas vão interagir entre si e permitir ou não a transdução de um sinal que ativa a célula T. Comecemos pelo par TCRMHC com o antigênio. Este é conhecido como o primeiro sinal e é necessário para que haja ativação. Isto porque o nosso organismo só precisa que a célula acorde se de facto houver um antigênio específico para essa célula. De outro modo, teríamos um linfócito T a promover um processo de inflamação desnecessariamente. No entanto, existem principalmente dois tipos de células T, células CD4 e células CD8. Estas moléculas vão ditar a classe de molécula MHC com a qual a célula T vai interagir. Também conferem suporte ao complexo TCRMHC e são responsáveis pela transdução de sinais. As células T citotóxicas apresentam CD8. Este liga-se a uma molécula MHC classe 1 que lhe mostra antigênios provenientes do interior da célula, como proteínas virais ou tumorais. O trabalho destas células será destruir as células infectadas ou anormais que encontrarem, mediando assim uma resposta de citotoxicidade. Embora quase todas as células do nosso organismo expressa em moléculas MHC classe 1, apenas as APCs têm a capacidade para ativar células T CD8 de forma a não propiciar uma reação imunológica descontrolada. As células T helper apresentam CD4. Ao contrário do CD8, este liga-se a uma molécula MHC classe 2. No fundo, estas células vão contactar com antigênios extracelulares e orquestrar a resposta adaptativa ao interagirem com as células B e outras APCs, participando assim na imunidade humoral. Ao mesmo tempo que o primeiro sinal ocorre, dá-se também o segundo sinal, envolvendo por parte da célula T a molécula CD28 e por parte da APC a molécula CD80-86. Tal como no complexo TCR-MHC, apenas se este sinal estiver presente, é que a célula prolifera adequadamente, sendo ambos os sinais estritamente necessários para se atingir a expansão clonal. Ainda na sinapse imunológica, destacamos o par LFA1, proveniente da célula T, e o ICAM1, proveniente da APC. Quando se unem, estas moléculas vão funcionar como um agrafo que permite a estabilização da interação entre a célula T e a APC. Sem o efeito deste par, a interação entre o TCR e o MHC é demasiado curta para se formar um sinal. Vejamos agora o que acontece quando a célula recebe estes sinais. Acopladas ao TCR, encontram-se moléculas CD3, que são compostas por quatro unidades, gamma, delta, epsilon e zeta. É nesta última unidade que vamos encontrar pequenos segmentos de aminoácidos, azitames, que vão ser as responsáveis pela transdução do sinal. Quando o TCR é estimulado, sofre uma alteração da sua conformação, que se faz sentir do lado intracelular graças às moléculas CD3 e as suas itames, o que culmina na iniciação de uma cascata de fosforilação. Deve-se mencionar também que o CD28 tem também uma via de fosforilação e que esta, eventualmente, culmina num ponto em comum com a via do TCR. Estas reações têm como objetivo final a ativação de fatores de transcrição e assim induzir a expressão da interleucina 2 por parte da célula. Esta molécula vai ser responsável pela proliferação e desenvolvimento dos clones. São precisamente nestes processos que algumas terapêuticas imunossupressoras vão atuar, quer seja a ciclosporina, que interfere com a calcinaurina presente na via organizada pelo CD3, ou a rampa emicina, que tem como alvo a via do CD28 e o receptor DL2. No entanto, esta reação precisa de ser controlada. Mas como é que o nosso corpo o faz? Neste vídeo vamos focar-nos nas vias do CTLA4 e do PD1, como sempre pelo papel do CTLA4, que se encontra na membrana da célula T e que, por ter uma maior afinidade para o CD80-86 que o CD28, consegue ligar-se a ele e retirá-lo da membrana da APC, impedindo assim o segundo sinal. Por outro lado, temos o PD1, que quando se liga ao PDL1, o seu ligando, dificulta a ativação linfocitária. Essencialmente, esta via é composta por fosfatases que têm o efeito oposto às sinases que compõem as vias do primeiro e segundo sinais. O PD1 consegue assim regular a ativação da célula, inibindo a libertação de IL2. Assim, para situações onde existe uma inibição exagerada dos linfócitos através destas vias, como no caso de certos tipos de cancro, utilizam-se inibidores do CTLA4, PD1 e PDL1 para facilitar a ativação e a proliferação de linfócitos que são necessários ao combate das células tumorais. Obrigada. Isso é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.